Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Este aqui é mais um exercício que faz parte da nossa série de dúvidas de alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à Química do Enem. Se você quiser participar ou pelo menos conhecer um pouco mais sobre esse curso, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos nossos cursos e dentre eles o curso da Química do Enem. A densidade absoluta de mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico, então esta aqui é a densidade dele. Calcule o volume ocupado por 680 gramas dessa substância. Bom, a gente tem aqui a densidade do mercúrio, que é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Nós temos aqui também a massa dessa substância, porque a massa é medida em gramas, tá? É uma unidade de medida de massa, então a gente tem 680 gramas, é a nossa massa. E o volume é o que a questão pede para a gente calcular. A fórmula de densidade diz que densidade é igual a massa sobre o volume. Eu quero descobrir o volume, então eu tenho que deixar ele isolado. Nesse caso, quem está isolado é a densidade. Para que o volume fique isolado, eu vou trocar ele de lugar com a densidade. Eu vou jogar a densidade para baixo da massa e o volume lá para cima, tá? E aí a fórmula vai ficar assim, volume é igual a massa sobre a densidade. E aí é só você substituir os dados que foram passados pelo próprio exercício. Volume é igual a massa de 680 gramas, dividido pela densidade, que é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. E aqui você vai fazer essa divisão, 680 dividido por 13,6, tá bom? A gente pode até fazer essa conta aqui já direto. O grama ele vai cortar com grama e vai sobrar aí o nosso volume na unidade de centímetros cúbicos. Vamos fazer aqui a continha aqui embaixo, 680 dividido por 13,6. 13,6 vezes 50 vai ser igual a 680, tá bom? Vai subtrair aqui, o resto é zero, nosso quociente é igual a 50. Então o volume que a gente tem são de 50 centímetros cúbicos. E essa é a resolução aí desse exercício de química. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido como é que faz o cálculo de volume a partir da fórmula da densidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também em nosso canal do YouTube, caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!